O Partido Democrático se continua a luta, a saia montante e osam subsídio, vai idoso ser, também considera ser uma herói da família. O Partido Democrático se continua a luta, a saia montante e osam subsídio, a saia montante e osam subsídio, a saia montante e osam subsídio, e também a saia montante e osam subsídio, e as습니다áveis, a saia montante e osam segostos, não cumparia que as propósitos de 50 dólares. O Partido Democrático acompanha a filosofía, a apoio, aторы premios. proposta aí, lá é botida e esse é o tempo que tem muito líder foi ensinada em Hatutã, pedimos o poder local e a Constituição é o direito para o seu suco ou o seu aldeia também será o agente para o desenvolvimento e a base e aí é o seu suco e a Assembleia Constituição e o seu suco poder local e o seu suco ou o seu aldeia mais vezes se abandona ela vai ir a Iteneuco e é abobinar o Anida, mas que sai ministro ministro Arcanjo Arcanjo Leite, quando sai ministro estatal a rua, estrutura município Cira-lau estrutura suco posto no aldeia Cira-lau ou em suco ou aldeia aldeia Cira e o suco Cira foi uma que tem um subsídio e o Parlamento ainda defende para mudar para o desenvolvimento. Precisa de um salário para o desenvolvimento Mas você compreende e apoia. Eu aconselho a aldeia Itacara Catua, eu aconselho a aldeia e a aldeia Itacara dignifica. A proposta foi em Itatua, você cancelou, mas você compreende. A nação ainda não é abut nem é mais escraque, nem é força mas é o povo irreal eucraque e ainda não é que o PDE defende o PDE é um moto ainda ainda. Aqui a nação é uma base base. Nação é forte, vai ir a base forte. Vai ir a povo forte, mas a nação forte. Povo creca, povo sussara, economia lalau. Povo, nação muito fraca. Nação é uma pessoa, nação é povo. Idêntico ao povo. A saname, o PDE se inafatim luta para o povo não é direito. Também, o PDE considera o governo hala diskriminação para o povo irrealarão. Reportagem Lian Democratico. do povo. A saname, o PDE, 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 o PDE Viva! A força do povo. O que é isso?